Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em Luís de Mulher e portanto, se tu tens seguido os meus últimos dois vídeos, sabes que eu comprei não um mas dois artigos para o cabelo do Lidl e portanto, se tu queres saber um bocadinho mais sobre os dois continua a assistir Vou começar por vos mostrar o produtinho que realmente fez com que eu descobrisse mais sobre este tipo de artigos do Lidl porque foi o artigo que eu já há muito tempo queria testar, queria experimentar mas não queria dar-vos 70€ que ele custa numa marca melhor e portanto, vou começar por falar deste artigo aqui do Lidl ele saiu no dia 21 de Dezembro, se não me engano, em folheto e eu consegui apanhar uma, a caixa já estava aberta e tal, mas como estava em bom estado eu trouxe-o na mesma então, isto é uma escova 2 em 1, é uma escova que seca e alisa o cabelo eu vou-vos falar um bocadinho mais sobre o que é que eles falam deste produto em si as características antes de falar-vos o que é que eu tenho vindo a achar sobre ela então, ela tem uma tecnologia de iões que assegura que os cabelos fiquem com brilho sedoso e reduz a carga eletrostática ou seja, basicamente o vosso cabelo fica com um ar bonito com um brilho, não vos resseca o cabelo e faz com que não haja tanta eletricidade estática ou seja, que é quando vocês fazem assim e o cabelo acompanha a mão, sabem? tem um revestimento de queratina que torna os cabelos sedosos e flexíveis dando-nos um brilho especial como por magia tem uma grelha de saída de ar enriquecida com cerâmica e queratina na caixa explica um bocadinho como é que é feita em si esta escova tem cerdas combinadas para desembarassar e moldar os cabelos e é verdade, vocês têm umas cerdas umas maiores que as outras tem a potência de 1000 watts tem um design ergonómico que é ideal para o manuseamento simples durante a montelagem e é verdade, é muito fácil de manusear, basta ter pulso, digamos tem um nível de frio e tem dois níveis de quente e depois tem aqui uma parte para vocês pousarem na casa de banho e tem um fio que roda, portanto eu vou-vos mostrar um bocadinho melhor porque eu só gostava mesmo de explicar as características dela e portanto, ela é este senhor bicho ela parece mais pequenina do que é na realidade e como vocês podem ver ela tem este suporte para parar aqui ou seja, isto faz com que a escova pare e não ande ele roda, vocês conseguem ver que ele roda tem aqui o 0, o frio, o 1 de calor e o 2 é só rodar aqui em baixo ou vem o barulho e como podem ver ela é um bocadinho mais achatada aqui e um bocadinho mais estreita aqui uma das coisas que eu adorei dela é que esta ponta não queima então vocês podem fazer isto ao cabelo ok? este movimento de secar que não queimam as mãos nem aqui nem aqui, portanto ela é muito fácil de utilizar eu estava com muito receio que não me fosse dar com ela porque ela é este bichinho que vocês estão a ver e eu pensei assim se calhar não me vou dar com ela então vou investir em uma coisa mais acessível para o meu cabelo mas pronto, antes de vos contar o que é que eu achei mesmo sobre ela eu vou-vos passar aqui os clipes de quando a testei pela segunda vez e do processo inteiro desculpem as figuras, desculpem a cara vermelha mas acabei de tomar bem então o primeiro passo é mesmo ter o cabelo bem, bem, bem enxugado se vocês tiverem algum tempo para deixarem o cabelo absorver o máximo de luminidade possível top! se não, se tiver que ser um processo rápido ou seja, quando tirarem a toalha ou o que for se o cabelo ainda estiver um bocadinho enxercado o meu ainda está um bocadinho para o que eu queria vocês depois de desembaraçarem o cabelo façam uma pré-secagem para garantir que o cabelo está úmido e não enxercado eu comprei esta escova no Lidl ela promete ser muito boa para desembaraçar o cabelo e eu comprei porque este cabelo que está aqui vocês conseguem ver faz este ninho de rato é o que eu chamo ou seja, o meu cabelo daqui para cima custa muito a pentear e com a escova que eu tinha estava a partir muito o cabelo doía-me e eu perdia muito o cabelo e eu tenho sentido mesmo muita diferença no meu cabelo então, quantas vezes eu já disse cabelo neste bocado? mas pronto eu vou e utilizo vou, faço assim começo a pentear de baixo para cima e quando chega esta altura eu tento desembaraçar assim só depois é que eu vou com o meu pente ou com a minha escova normal para começar, eu como não tenho uma mala suficientemente grande para o cabelo todo vou, divido-o a meio este lado é intocável e este eu vou e tiro mais ou menos um bocadinho do cabelo vou e fico nestas figuras muito lindas porque eu tenho assim uma molinha que já dá pronto, a parte de trás é mais complicada mas não quer dizer que vocês não cheguem lá na mesma e então, vamos lá eu sempre que o utilizar no 2 porque o meu cabelo já tive mais volume, já tive mais cabelo mas ainda assim tenho bastante cabelo e é por isso que eu me tenho a vontade de esticar e ter cabelinho bonito porque secar, ainda é esticar não é? então este é um 2 em 1 e portanto, bora lá porque isto é normal em quebra e aí e aí que a gente tem aqui Quatro passagens e ele está seco. Agora vou fazer várias vezes para vocês verem, mas como vêem é fácil, eu nem sequer estou a olhar para o espelho nem estou a fazer, isto é ganhar o jeito, depois de ganharem o jeito é super fácil, bora lá porque este cabelo todo não espera. Acabado de secar eu vou com a mesma escova que vos falei do Lidl e passo. Mas quase nem precisava porque o bom desta máquina é que ela escova ao mesmo tempo que seca. Mas pronto, escovado, se estão a ver, sem qualquer dificuldade. Ok? E aqui está o cabelo liso, mas com movimento bonito. E ainda tenho esta zona aqui um bocadinho úmida aqui de trás porque aqui atrás eu vejo mesmo com... Tenho alguma dificuldade a esticar o cabelo, mas isto é só a segunda utilização. E como vocês podem ver até a minha freja parece que tem outro corpo, outra... Não sei. Estão a ver? E ele aqui em baixo para já está lisinho, mas não prometo que fique para amanhã. Ou seja, quando eu vou gravar mesmo o vídeo. Portanto, este é o resultado. Eu agora vou dormir com ele e depois vocês amanhã no vídeo vão ver como é que ele está. Como vocês puderam ver, aqueles clips são de ontem. Portanto, eu hoje estou a gravar com o cabelo tal e qual. Eu só o penteei de manhã que ele fica assim. Como eu vos disse, estes jeitos que aparecem daqui para baixo mantêm-se. Não há prancha nenhuma do mundo que ainda tenha conseguido contrariar isso. Porque o meu cabelo ganha jeitos e está tudo bem, não tem problema. Vocês veem que ele ainda tem algum volume. Eu fui dormir e ele continua a ter volume, continua a ter movimento. A franja está bonita. Portanto, eu fiquei mesmo rendida. E eu esqueci de aproximar-vos para vocês conseguirem ver as duas escovas, as duas cerdas que eles têm. Veem que eles têm aqui estas de bolinhas e depois têm as mais curtas. E portanto, eu estou muito rendida e digo-vos, ainda bem que eu comecei por esta. Eu acho que ela faz muito bem o seu trabalho. Apesar de ter custado 20€, eu acho que ela comporta-se mesmo muito, mas mesmo muito bem. A desvantagem dela é que eu acho que cabelos mais curtinhos, que não dá tanto. Por exemplo, eu tentei experimentar na minha mãe e o cabelo da minha mãe é muito curto para este tamanho de escova. Por exemplo, tudo que seja cabelo até aqui, mais ou menos, a escova vai funcionando. Cabelos mais curtos, não acho que seja válido. Não sei se existe no mercado escovas que tenham esta parte mais pequenina para cabelos mais curtos. Não sei se existe ou não, mas se não existe marcas ou são o meu apelo. Há mulheres que querem fazer o mesmo com cabelo curto, está bem? O outro artigo que eu também acabei por ficar de Lidl é esta escova. Isto é uma escova alisante. Este, por exemplo, o que vocês já viram imensas vezes ser partilhado na internet. E por isso é que eu acabei por trazer os dois neste vídeo. Porque não há necessidade para fazer um para um e outro para o outro. Então, é uma escova normal que vocês passam no cabelo e ajudam a alisar. Enquanto escovam a alisa. Dá um liso muito natural, muito sutil. Eu utilizei apenas uma vez. Até vou deixar aqui a foto para vocês verem como é que ficou da primeira utilização. E acreditem, eu nesse dia acordei com o cabelo cheio de jeitos. Mas pronto, ela é assim. Ela não queima, ok? Esta parte fica quente, mas se vocês tocarem não é aquela coisa de queimar logo e ficar ferida. Não é. É uma coisa que eu gostei bastante nela. Ela tem aqui a temperatura, tem um botãozinho. Eu ainda não tirei plástico, é verdade, tenho que tirar. Mas vocês ligam, medem aqui a temperatura. E ela também tem este sistema assim de rolar, que eu pessoalmente gosto para dar certos jeitos. E portanto, vamos falar um bocadinho mais sobre ela, o que é que diz a caixa. Aqui, ok? Estava na parte em que não era portuguesa. Então, escova para alisar cabelo. 3 em 1. Alisa, ondula e dá volume. O dar volume, eu acho que não dá mais volume. Eu acho que ele mantém o volume natural do cabelo, que às vezes nós perdemos ao estilizar. Domina o cabelo rebelde apenas alguns minutos. Não concordo porque depende do nível de rebelde e de cada cabelo. Por exemplo, o meu cabelo tem alguns jeitos, não é aquele cabelo que tem, não é? Mas é muito forte, é muito pesado. Cabelo assim mais fininho, não tão denso, se calhar esta escova é uma maravilha. E talvez aí sim, acabe por dar um bocadinho mais volume. Mas como o meu cabelo é muito pesado, eu não posso pedir milagres, não é? Tecnologia de Iwans, ou seja, permite um penteado anti-estático. Ou seja, sem aquela eletricidade estática que ninguém gosta. Um cabelo sedoso e um brilho natural. Tenho uma seleção de 120 graus até 210 graus em intervalos de 10 graus. Ou seja, vai até os 210. Normalmente as minhas pranchas e assim vão até mais ou menos os 200. Tenho um visor LED que dá para manusear, já tínhamos dito. Desativa automaticamente após 30 minutos. Gostei muito este pormenor porque vá que acontece algum acidente, não é verdade? E portanto ele desativa. Tenho uma articulação de cabo para pendurar e moldados. E eu quando digo para pendurar deve ser esta coisinha aqui. Este pormenor tem aqui, ok? Deve dar para pendurar, percebem? Para mim, eu gosto de sempre guardar nas caixas que é mais prático para pôr nos armários. E também com isto tem fios e temos outros equipamentos de cabelo, secador e etc. Não eleiam umas coisas nas outras. E tem um consumo de energia de 50 watts. Pronto. Pelo que eu percebi, isto ondula e lisa porque tenho aqui o ondulado. Eu não sei se vai ondular, mas vou ligar para fazer aqui um jeitinho nesta parte da orelha para baixo que ainda tem jeitos para vocês verem como é que ela se comporta. Porque eu achei melhor de estar à outra ontem para vocês verem como é que ficava hoje porque esta não promete tanto como a outra. Portanto, achei que assim em vídeo estava bom para vos mostrar. Como vocês podem ver já não está a piscar. Graças a Deus. Estão a ver? Não queima. Não queima. Esta parte também não. Portanto, isto agora vai ser um bocado difícil porque eu gosto de ter o espelho perto para mim, para ver. Mas pronto. Eu tenho aqui o computador. Vou olhar para baixo. Desculpem. Mas pronto. Olha. Coisa mais fácil de sempre. Ok. Convém vocês terem o cabelo desembaraçado. E eu não me certifiquei disso. Maravilha. Mas pronto. Eu ponho mechas pequenininhas para isto realmente trabalhar bem. Mas olhem. Muito fácil de manovrar. Já sinto o cantinho. Ok. Ok. Isto é para aqueles dias em que o vosso cabelo tem assim um jeitito a outro. Não é aquela prancha que vocês vão utilizar para... Uau! Vou o cabelo esticado para uma cerimónia. Não. Isto é mesmo para o dia a dia. Estes são mesmo aparelhos que eu considero práticos para vocês darem um jeitinho no dia a dia. Tá? Tipo no segundo dia em que o cabelo já está a ficar assim um bocado estranho e tal. Mas estão a ver? Ele já está a ficar um bocadinho com menos jeitos. Se bem que os meus jeitos já fazem parte da vida do cabelo. Não é? Portanto não há nada a fazer. Mas que isto deixa um lisinho bonito, natural deixa. Portanto se tu estás à espera daquele liso mesmo lisinho, lisinho, lisinho. Este não é o vídeo, ok? Não é o vídeo. E eu sou aquela pessoa que gosto do cabelo liso, mas com aparência muito natural. Quase como se tivesse nascido com o cabelo liso. Percebem? Estão a ver? Olhem a diferença de um lado e já não tem a diferença do outro. Mantém o volume. Não assapou o meu cabelo. Vocês veem. Não assapou. Se bem que vocês depois podem pôr um bocadinho de shampoo seco. E contornar a situação. Mas estão a ver a diferença. Estes jeitos aqui para dentro não valem a pena. Já vivo com eles. Já não... É saber lidar. É como diz a pipoca aceita que o é menos. E é verdade. Estão a ver? Olhem a diferença. Ele continuou bonitinho, esticado. Mas... Não sei se vocês veem a diferença. Se calhar para vocês isto não faz diferença nenhuma. É só mais uma máquina em que a gente desperdiça dinheiro. Mas... Eu pessoalmente até gostei. A primeira vez que eu utilizei gostei. Vem? Vem mais lisinho? E isto não queima muito o cabelo. Isto não estraga muito o cabelo. Porque o cabelo não fica muito quente. Aliás... Para vocês tocarem na máquina e não vos queimarem é porque isto realmente não tem muito calor. Portanto, vocês convém sempre pôr um portátil de calor. Ok? Eu não pus ontem. Aquele produto da Garnier. Mas de qualquer das maneiras a gente... Pronto. Desembarassem o cabelo. Também é um plus. Mas estão a ver? Faz logo a diferença. Vocês estão a ver? Eu estou com 200. 200 não é muito forte. Ok? 200 é uma temperatura normal. Não é muito forte. E portanto, já deixou assim aquele liso. Bonito. Pronto. É só que isto é mesmo para vocês terem aqui um teste. Não é para eu pôr aqui o cabelo todo de SPTO. Isto é só mesmo para vocês verem em ação. E olhem. Continuo a fazer isto sem me queimar. O que é que eu realmente acho dela? Não é um equipamento extraordinário. Quem não tenha 20€ para investir ou que não vá utilizar assim tantas vezes, não o compra. Ok? Mas para mim que às vezes corto o cabelo com jeitinhos e não quero estar outra vez a esticar ali mesmo, dá muito jeito. Eu acho que esta para cabelos mais curtos já vai funcionar melhor. Eu testei no cabelo da minha mãe, no cabelo da minha mãe mais ou menos por aqui. E arrebita muito nas pontas. Eu não consegui tirar o arrebite das pontas do cabelo da minha mãe. Mas lá está. Nosso cabelo é rebelde. Não há muito a fazer. Mas, pessoas que têm assim o cabelo mais pequenininho que só querem mesmo dar um jeitinho, sabem? Ela é muito boa. Agora é assim. Se vocês têm o cabelo cacheado e querem pôr liso, não vai acontecer com isto, está bem? Isto é só mesmo assim para o dia a dia. E por isso é que eu fiquei com ela. Porque apesar de não ser aquele artigo que a gente vai usar imensas vezes, que é mesmo super, super útil. Assim, para um dia de manhã que o cabelo corta um bocadinho mais... Dá muito jeito. E eu acho que por 20€ ela comporta-se muito bem. Eu nunca tinha utilizado nada deste género. Portanto, não vos consigo dar um termo de comparação. Aqui em casa nós mulheres também sou única a ter isto. As minhas primas e assim não têm. Porque se eu tivesse alguém com uma coisa do género, eu fazia um termo de comparação. Mas como não tenho, aqui fica. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Foi assim um bocadinho... Esta última parte foi um bocadinho estranha eu estar aqui a testar com vocês. Mas pronto. Espero que ainda assim vocês tenham gostado de conhecer mais dois artigos para o cabelo. De uma marca acessível. De uma marca que vocês conseguem adquirir facilmente. Que está distribuída por todo o país. E que sim, tem algumas máquinas deste género com qualidade. E portanto, estas duas eu gostei muito. Claro que se eu tivesse só 20€ e me perguntassem qual é que eu quero. Queria aqui o meu bichinho, sem dúvida alguma. Eu espero que vocês tenham gostado de ver as minhas primeiras impressões. E as minhas opiniões ainda que muito iniciais. Mas pronto. Já conheceram um bocadinho mais sobre cada produto. E portanto, se vocês estiverem interessados. E este já não devem encontrar à venda. Eu por milagre apanhei um. Mas vocês têm imensos sites. Eu posso deixar ficar aqui o vídeo da Rita. O link onde se vende a Roventa. Que é a que a Rita utiliza. Posso também deixar ficar outro link que eu tinha visto. Uma avaliação muito boa da Amazon. É um produto muito semelhante. Portanto, se vocês quiserem. Não falta artigos semelhantes a outros preços. Ou online que vocês possam recorrer. E eu trouxe mais esta review. Não tanto pelos artigos em si. Para vocês conseguirem comprar. Esta ainda consegue. Ainda tem imensas. Mas trouxe-vos também para vocês terem mais ou menos uma opinião. Do estilo de artigo. E aquilo que faz no meu cabelo. E já sabem. Se gostaram do vídeo. Deem-me um big gosto. Se não são parte da comunidade dos mimalhos. Mas querem pertencer. E até nem querem perder. Um único vídeo. Subscrevam. Ativem o sininho. E deixem-me cá em baixo. Comentário. Sei lá. De algum produto que vocês conheçam semelhante. Que esteja à venda. Algum link. Algum. Se vocês quiserem mais alguma informação sobre algum. Ou se quiserem só. Pura simplesmente dizer. Gostei do vídeo. Deixem cá em baixo. Eu gosto muito da vossa interação. E é isso. Nós vemos-nos num próximo vídeo. O melhor beijaca para todos vocês. Vem mais vocês. Tchau.